A primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, essa é a primeira sessão ordinária, realizada no dia 12 de junho de 2017. Abertura, verificada a existência de pobre regimental, convido os meus pares para ficarem de tempo. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Valente Gentil, São Paulo. Pode-se sentar. Expediente. Solicito aos seletários que procedam à leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Item 1. Moção de pesados. Ao salientíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valente Gentil, Estado de São Paulo. Moções. Apresentamos a mesa, ouvido plenário, e descensadas as demais formalidades argumentais, Moções de pesados pelos falecimentos de Gabriel, Monteiro, de Estéfano e Lourenço Marinho, causando grande emoção no seio de nossa população. Considerando lá as realizadas, que ele e uma família em lutada, a nossa comunidade, que se desciência dessa última plenagem, a família em lutada. Sala da Sessão de Arvazio Alves Pereira, 26 de junho de 2017. Assinado por todos os vereadores. Item 2. Indicação número 32, barra 2017. Indicação número 32, barra 2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se publicar, implantar serviços de iluminação e construir portal no ramal de acesso, Antônio Pimentel, de fronte à empresa Espaferna. Sala de Sessões, Gervas Alves Pereira, 26 de junho de 2017. Direador, Isaquiel Alves da Silva. Justificativa. O município apresentou junto à Assembleia Legislativa, conforme publicado no Diário Nacional do Estado, através do deputado Carnaval Pignatário, projeto de lei que classifica o município como de interesse político, face ao projeto elaborado para sua finalidade. Com a provável aprovação e, consequentemente, sanção do governador, o município passará a receber, anualmente, determinada importância para investimentos no setor político. Os recursos que vindo deste convênio deverão ser, obrigatoriamente, investidos nos atrativos turísticos ou nas atividades inerentes. Desta forma, projetando investimento de grande impacto para o setor e, principalmente, para o município de forma geral, indico ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de portal com rodatória e aplicação parcial do ramal de acesso, Antônio Pimentel, bem como instalação de serviços de iluminação. O empreendimento, como sugestão, deverá ser realizado dentro de uma empresa Spapher, onde já existe a abertura da via que vindo o ramal à usina Ouro Branco. Considerando a importância do empreendimento, quem irá enriquecer a cidade, peço que se realize um estudo de viabilidade com a maior brevidade possível, tendo em vista que o município terá os recursos necessários através do Programa Município de Interesse Turístico. Item 3. Indicação nº 33, barra 2017. Indicação nº 33, barra 2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construção de um prédio para implantação do ISE, estratégia de saúde da família do jardim idade. Sábado, a sessão de repasso aos pereiros, 26 de junho de 2017. Assinado pelo vereador Hilario Pedro Mó. Justificativo. Tendo em vista que a estratégia da saúde da família é um bom dos programas governamentais, mas bem sucedidos nessa área, e que prioriza ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e mantida, sendo de extrema necessidade a construção de uma unidade do jardim idade para o atendimento dos seus moradores e bairros vizinhos, como é recente o BTV, Jardim Espanha, Jardim Padreto e Jardim Trans. Hoje, na região, existe aproximadamente 4.500 moradores que são atendidos pela estratégia da família do jardim idade. Além de ser um pouco distante, o local de atendimento encontra-se acima do normal, indicado pela Secretaria da Saúde por pessoas assistindo diante da justificativa acima e confiante no bom senso dessa administração, espero atendimento o mais breve possível. 34, indicação número 34, barro 2017. Indicação número 34, barro 2017. Indico a excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade e a importância de se encaminhar nesta Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da disciplina de educação ambiental na grade curricular de ensino fundamental oferecido pelas escolas municipais. Sala de Sessões de Armas Olhos Pereira, 26 de junho de 2017. Vereador Fabiano Santos Pio. Justificativa. As questões ambientais vêm adquirindo uma grande importância na nossa sociedade. Estudos acerca dos problemas ambientais surgem a partir de novos paradigmas que visam uma direção mais sistêmica e complexa da sociedade. Nesse contexto, a escola emergiu suas discussões sobre a educação ambiental como processo de reconhecimento de valores em que novas práticas pedagógicas devem ser responsáveis na formação dos sujeitos de ação e de cidadões conscientes com seu papel no mundo. A educação ambiental é definida como processo de formação e informação social, orientando-o para o desenvolvimento de consciência crítica sobre a problemática ambiental. Compreende-se como crítica a capacidade de captar a essência e a evolução dos problemas ambientais, tanto em relação aos seus aspectos biofísicos, quanto sociais, políticos, econômicos e culturais. A apresentação de um projeto nesse sentido seria uma evolução para a nossa cidade, pois educará as crianças a preservarem e pensarem no meio ambiente, podendo assim evitar mais problemas que já temos devido a nossa falta de conscientização ambiental. Sem querer modificar a lei de diretrizes e bases da educação nacional, mas transformar o tema da educação ambiental em uma matéria obrigatória para os alunos do nível fundamental, classifica de suma importância. Atualmente, as escolas são orientadas apenas a datar de princípios do assunto de forma integrada a outros componentes curriculares. Acredito que a criação de uma disciplina específica é a melhor maneira de transmitir conhecimentos ambientais às novas gerações de forma efetiva, pois nossas crianças e jovens precisam ter conhecimento sobre as diferentes dimensões da sustentabilidade e sobre práticas como reciclagem e reuso da água. Penso que, através das escolas, dos meios de comunicação, das mídias e redes sociais, vamos chegar a 100% de consciência ambiental. Minha intenção, como vereador, e sobretudo cidadão, é ampliar a preocupação com o meio ambiente, na medida em que se forma na criança e no jovem a ideia de analisar a proteção ambiental em diversas áreas do estudo escolar. O maior objetivo é tentar criar uma nova mentalidade com relação a como usufruir dos recursos oferecidos pela natureza, criando assim um novo modelo de comportamento, buscando um equilíbrio entre o homem e o ambiente. Sendo assim, é importante discutir as questões ambientais e educação ambiental nas escolas municipais, discutindo sua importância e compreendendo as principais dificuldades e os desafios enfrentados pela educação ambiental no ensino fundamental. Tendo em vista que, nesse nível, os educandos são bastante curiosos e abertos ao conhecimento. Por todo o exposto, peço análise e consequente elaboração do projeto de lei pela sua importância e alcance social. Item 5. Indicação número 35 barra 2017. Indicação número 35 barra 2017. Indica ao Santíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade e a importância de se implantar no município o programa Vida Saudável. Este cadastro direcionado aos idosos. O programa é de extrema importância conforme o justificativo e oferecido pelo Ministério do Esporte. Sábado da Sessão Gervasmo Alves Pereira 26 de junho de 2017. Assinado aqui o vereador Fabiano Pini Fabiano dos Santos Pini. Justificativo. O Brasil vem sofrendo com as ilumas transformações e consequências de países e movimentos. Com a tecnologia e a modernidade passou a se simbler, mas com o desafio de refletir e promover políticas públicas voltadas para a qualidade da vida do cidadão idoso, incluindo aqueles deficientes a partir de 60 anos. Nesse sentido, com o objetivo de desenvolver uma proposta de política pública e social de uma necessidade e a importância de se implantar em um antigenio o programa Vida Saudável através do Ministério do Esporte. O programa Vida Saudável na ausência visa priorizar a prática de exercício físico de atividades culturais e de lazer para o cidadão idoso, estimulando a convivência social. O programa tem o objetivo de democratizar o lazer esporte recreativo, priorizando o protagonismo da pessoa que envelhece na perspectiva da emancipação humana e do desenvolvimento comunitário, valorizando a diversidade cultural e local e aumentando o respeito entre todos. Por isso, julgo de fundamental importância para os nossos idosos a implantação do referido programa, que certamente melhorará a qualidade de vida. Assim, peço ao Cientíssimo Senhor Prefeito que faça a gestão junto ao Ministério do Esporte. Item 5. Indicação número 36 barra 2017. Indicação número 36 barra 2017. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade e importância de se construir uma rotatória na interseção das avenidas Horácio Gonçalves de Moraes com a Eduarda Vicente, visando-a facilitar o curso de veículo. Sala de Sessões de Irvados nosso período. 26 de junho de 2017. Leador Camilão de Santos Pini. Justificativa. A implementação da retatória do referido local será uma solução decente para disciplinar o trânsito de veículo do referido de trancamento, que atualmente torna-se perigoso devido ao intenso do curso. A instalação do referido dispositivo viário resultará em prevenção expressiva do número de eventuais incidências de trânsito, o que já ocorreu no local. Considerando ainda que a implantação tem baixo custo, é rapidamente instalada e de fácil manutenção. O sistema de rotatória trata-se de uma estratégia utilizada pelo engenharia de tráfego para o aumento da segurança viária a partir da redução de conflitos na interseção e da redução da velocidade dos veículos. Dessa forma, considero a conveniência do atendimento da reivindicação que é também a indivídua da população devido à falta atual de segurança e da real necessidade da construção de rotatória no local que apresenta um tráfego considerável. É que vem com a presente proposta a fim de evitar futuros acidentes haja vista que muitos motoristas recebem a necessidade permitida principalmente para os condutores de motocicletas. Tema livre o horário agora estará destinado ao uso da palavra versando sobre o tema livre usará a palavra pela ordem do vereador devidamente inscrito. Pela ordem do vereador isso aqui, ó. O vereador passa a palavra. Pela ordem do vereador do busco. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, novos amigos da mesa, novos diretores, todo o público presente. Em nome do João, cumprimento a todos vocês. A verdade eu estou aqui hoje agradecendo, vim agradecer o que aconteceu em nossa cidade neste final de semana por algumas pessoas através do esporte. Pessoas que contribuíram de forma ativamente em um propósito, ajudar o próximo. É o que eu sempre venho falar e procuro para que os nossos novos amigos, novos colegas, coloquem no seu dia a dia a busca de ajudar o próximo, ajudar a nossa comunidade. Então, com intuito, buscam, estiveram presentes, na verdade, preciso agradecer a presença dos amigos que estiveram presentes, Hilário, Fabiano, meu tio, John, Sérgio, os demais eu tenho certeza que tinham outros compromissos que não apareceram, sem problema, mas assim, o intuito era ajudar uma criança que estava doente. Ela não é nem do nosso município, isso não é para ninguém se engradecer. E através disso, de algumas pessoas, de alguns times aqui que tem na cidade, entenderam o propósito que ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo é muito melhor. Você ajudar é muito melhor que ser ajudado. algumas pessoas que estão aqui estiveram lá, verificaram que as pessoas estão incumbidas e unidas a ajudar. Então, assim, do fundo do meu coração, agradeço a todos, a todos que participaram, a todos que entenderam que o propósito era muito maior do que um simples fim de semana. pessoas que começaram 11 horas da manhã até as 6 horas de um dia, 9 horas da manhã até as 15 horas do outro dia, num solo, entendendo que o propósito era muito claro. Então, agradeço, agradeço mesmo, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que colaboraram para que esse evento acontecesse. Muito obrigado, e boa noite a todos. A palavra ao vereador Sérgio. Boa noite, senhor presidente, em seu nome, cumprimentar todos os novos amigos vereadores. E aqui, em nome do Júlio Boutier, cumprimentar todo o povo presente, ele bem-vindo, e dizer que é uma honra, mais uma vez, está fazendo essa palavra, e dizer, Lucas, parabéns pela sua iniciativa, estivemos lá, eu principalmente, sábado, bastante tempo, domingo, o Dário, vai ser o Fabiano, como sempre, escondendo as fichinhas, o Ambrutinho, o John, então, é assim que começa, Lucas, com pequenas ações para que aconteça aquela confraternidade, aquilo dizendo que o esporte não precisa ser uma luta de bota, ela gosta de ser bem jogada, parabéns ao time campeão, parabéns a todas as equipes, parabéns ao Triunfo de Árvore, porque não é fácil encarar aquilo ali, né, e mais uma vez, agradecer todo o povo presente, o Dato esteve, participando, e festejando, com a gente, e aqui também, dizer que o Gran Polo, o nosso esporte não para, estará junto com o Baiano, organizando o campeonato lá da quadra, da nossa Coab, é Gran Polo, então fica aqui, você tem o apoio dos vereadores, dizer que essa casa, aonde os nove vereadores, faça o de tudo para que seja bem feito para a nossa comunidade, esclarecendo alguns episódios que aconteceu essa semana, falaram-se tanto do transporte dos nossos trabalhadores, jamais, veja bem, foi um mal entendido, que foi bem explicado, foi uma conversa que praticamente não acabaram se entrando em um acordo, chegou dizendo, mas eu tenho certeza que a maioria de nós, vereadores, jamais ia concordar que tirasse o transporte, isso foi um, um pequeno, mais cinco minutos de conversa, não teria chegado ao ponto que chegou, então fica aqui, já foi esclarecido, não vai tirar os nossos órgãos trabalhadores que trabalham todo por ano, a gente sabe que é difícil hoje a nossa cidade com esse índice de emprego industrial que está tendo e hoje ter que pagar o ônibus tirando 200 reais do salário, como ficaria se o funcionário hoje ganhassem 200. E dizendo também que essa semana foi uma semana muito mutuada, principalmente para os vereadores que participam de reuniões sem conversa, se preocupam, tem o aval da Câmara Municipal, o Prefeito Municipal pode contar com os vereadores que o que deram ele é, mas desde que aquilo que seja como um senso de bom todos que fique bem claro. Diferente dessa Câmara da gestão passada, aqui ninguém tem esse cargo de serviço, ninguém tem esse rabo pres marcado com ninguém, quando se vê que está acontecendo algum problema a gente vai buscar seja ele qual for. Sobre a minha pessoa, sobre a minha ídole, jamais vai destruir uma história de vida que eu tenho por aquilo que eu for foco é mal inventado. Eu, faz 5 anos que eu estou de vereador, ganho o mesmo salário. Hoje eu estou aqui ganhando o mesmo salário que eu ganhei 4 anos atrás. Então, que quando for falar do meu nome que peço muito bem atenção naquilo que falo. Não sou de, eu não gosto muito de brigo, mas quando eu entro uma briga eu não entro para perder. Então, gente, respeita a minha pessoa, como eu respeito todos os demais vereadores, fazer oposição, faça oposição àquilo que deve ser baseado em lei, baseado em fato, baseado em aquilo que realmente está certo. Não inventando picoinha, saindo para a Coab e fazendo picoinha do nome do Sérgio. Isso não vai conseguir destruir. A minha história que eu tenho de vida, de honradez, de caráter, que eu posso entrar e sair em qualquer lugar de cabeça erguida, que não vai ser 2 ou 3 pessoas que vão conseguir destruir essa história. Isso jamais que fique bem claro. Torna a dizer minha vida inteira da ontem, que eu sempre disse e torna a repetir. Quando eu nasci, a minha mãe não pôs para isso de mim. então não vai ser 100, 200, 300 ou milhão preço de fogo ou por qualquer serviço de fogo que vai ter que falar certo, é hora de você fazer isso e eu vou ter que abaixar a cabeça e fazer nada. Aquilo que for certo vai ser ter o meu aval. Aquilo que for errado, que eu achar que não está certo, eu vou dar a minha opinião. Então que fique aqui mais uma vez. Eu peço desculpa para o povo de Valentim, aqueles que tentam fazer mal, me prejudicando, me falando mal do meu nome, tentando sujar o nome da família da Deira, que tudo aquilo que se fala, que era para você que 90% não é verdade. Que talvez aqui nessa casa a gente fala um A, lá fora, infelizmente, tem malas pessoas que falam até o Z. Mas não consegue falar o Z, até o Z em português. Ele consegue falar espanhol, francês, italiano, porque é maldoso. é gente maldosa que vai fazer o serviço que está fazendo lá em cima daquela coada. E não é assim que se faça a política. Não é assim. Então, que fique aqui a minha resposta no desabafo. O que foi mal-entendido, lá com o prefeito, junto com o motorista, que jamais nós, vereadores, e o bom senso do prefeito ia deixar de forcar. Então que fique o bom senso que é aquilo que cada um que se fala a cada um de nós que seja um homem há de assumir. Porque se eu tinha que eu subir em cima dessa tribuna de novo, para falar algumas verdades, eu quero vir com papel, documento, para provar. Mas 100% daquilo que eu falo não estou falando errado. Então, da onde que eu vim, da origem, da onde que eu saí. Que é minha coada. E um dia eu vou voltar a morar lá, se Deus abençoar, se Deus permitir. Não vai ser lá que vai estragar a minha vida, tentando fazer picunha, até entre família. Respeita aqueles mais leigos que talvez não tenham sabido o que é um projeto, o que é isso e aquilo. Não para ir lá na casa de parente meu, ficar sentado falando coisas maldosas, porque ele não pega e vai lá falar uma coisa sobre a área da saúde para lutar por uma causa. Porque ele não vai no campo lutar pelo esporte. Porque ele não vai partir de barrigo para ver a situação que está. Porque ele não vai entrar na cidade para saber como é que está. Porque ele não vem aqui no centro para saber como é que está. Porque ele não vai no asilo para saber como é que está a situação enquanto perde uma, duas ou três horas sentado com parente meu tentando me deleguir minha imagem. Mas a minha imagem não vai conseguir deleguir. Porque o Deus que eu sirvo é maior daqueles que falam de mim. Então que fique mais uma vez se o dia que foi principalmente nós vereadores que foi em casa de parente meu para tentar deleguir a minha imagem da onde da unidade que eu saí é totalmente ao contrário. Porque até hoje eu não briguei com nenhum parente por causa de política. Então que fique assim bem claro respeita a saúde que está em cima do gordo ladeiro. Jamais pode fazer o que está fazendo aqui a minha tentando me incriminar por uma pessoa que também não sabe nem direito de projeto. Então que antes que o vereador faça isso ele vai vir brigar por uma causa. Se Deus abençoar se permitir e eu sei que o prefeito e nós vereadores dessa casa vai abraçar a causa que é do SAMU. Aquilo que era impossível que se falava lá atrás impossível é impossível ter o SAMU hoje já é a realidade. A gente vai conseguir embrantar o nosso SAMU. E a gente estamos brigando para que nosso transporte melhore. Para ter uma noção até hoje foram gastar 300 mil 200 mil a fechar o ano com reforma de veículo. Quando se temos lá para trás mais de 1 milhão e meio reforma de veículo. Eu não quero colocar esses detalhes à parte porque eu penso que a política aquilo que se passou já foi como pensar daqui para frente mas não me obriga não me obriga a falar alguma verdade não me obriga para que eu traga documento para o arquivo eu não quero isso juro por Deus que eu não quero isso mas se continuam a fazer no bico até dentro da minha família eu faço questão de pegar toda a sessão eu garanto que nós vamos chegar no fim do nosso mandato quando vai conseguir apresentar tudo então que respeito discutir opinião de debate aqui em cima isso é ótimo é democracia é aquilo que a gente tem divergência de opinião é aceitável é respeitável isso mas chegar ao ponto de fazer bicoinha até com parente meu com pessoas que não entendem aí é o fim do absurdo ainda diz que é melhor então fica aqui vocês me desculpam dos abafos é que eu tinha que dar essa explicação para o povo e para o povo e com o povo eu vou pessoalmente se o dia que eu tiver que fazer um discurso com prova documentado eu vou acertar no facebook então fica assim meu abraço querem mais vão esquecer daquele vídeo para trás eu acho melhor para os dois lados eu acho melhor para a gente esquecer o que passou porque a nossa comunidade não merece para o que nós estamos passando hoje não mas se for para ficar minha pula ou a punha lando pelas costas eu faço questão de toda a sessão trazer documento por documento e mostrar para a nossa comunidade um forte abraço a Deus fiquem com Deus com a palavra nobre governador Fabiano passa a palavra governador Fabiano com a palavra nobre governador Isaac senhor presidente membros da mesa senhores governadores público presente internauta aqueles que nos acompanham na internet uma boa noite a todos em nome do Tabinho eu quero comentar todo o público que está aqui presente e agradecer a Deus por uma boa noite que estamos aqui falando com vocês é só falar também a respeito do torneio de futebol ali foi bem eficiente eu quero comunicar aqui que eu não fiquei sabendo desse torneio no meu salário na área por isso que não estive lá presente porque eu gosto de colaborar porque eu não estive lá por causa disso e você também aqui veio nessa tribuna falar a respeito da sessão passada porque vocês vocês todos aqui hoje também não estavam na passada onde teve um projeto que foi votado nessa casa para criação de mais cargos aqui cargos de salário alto e onde sete vereadores votaram a favor e eu e o Tião votamos contra esse projeto que não achava justo a criação de mais cargos de salário alto de quatro, cinco mil reais até teve ali um projeto e eles mandaram em conjunto esse projeto que era o Centro Zorosa esse sim a gente acha que até se enfavorar porque estão a ter cuidado dos animais na nossa cidade mas votamos contra por causa disso porque mandou em conjunto esse projeto quando eu disse aqui de salário alto até eu falei ao novo vereador Sérgio do parente dele que eu citei aqui não tem medo de falar a verdade quando ele entrou aí trabalhando ganhando um salário de cinco mil reais e aí o vereador Sérgio quis debater aqui e falar ficou bravo valente quis até pular em linha no momento eu também eu não tenho medo eu não tenho medo de navegar porque é cachorro que late no ar então é o que eu disse pra ele do parente dele ele quis dizer aqui que a minha filha passou no concurso público sem ser formada se você não entende vereador procura entendimento que a pessoa pode prestar um concurso público sem ser formada e tem coisas que ela exerce quando ela estiver formada ali pra trabalhar e dizer também que você acha que acha justo a população uma pessoa entrar ganhando cinco mil reais não tem nada com essa pessoa que entrou ganhando oferecer tá certo ele tem que pegar mas só que não acho justo que uma pessoa que estuda cinco anos pra ser formada fosse por na área da saúde pra ganhar mil e oitocentos reais professores que estuda também tá aqui a Nés que estuda bastante tempo pra se formar depois da educação pra nós pra nosso círculo mas depois também ganhar dois mil e poucos reais e uma pessoa sem estudo ganhar cinco mil então dá pra até medir o salário com alguém que ainda ganha mais que uma pessoa que estuda então isso eu acho um absurdo e dizer também aqui onde a gente vai dando as respostas da passada onde o governador Luquinha aqui disse que não importa quem é o pai da criança das obras que está em andamento que importante é quem criou então senhor governador fica aqui vai ficar várias crianças o prefeito criar pra ser um padrasto vamos dizer assim né então o pai deixou várias crianças feitas e andamento para que o padrasto crie e se esse padrasto tiver se tiver quando só ele acabar de concluir essas obras já é importante de criar essas crianças porque tem criança já em ponto de andar já andando lá pronto então velório municipal a gente está lá sempre fazendo o pessoal pergunta está lá o velório então agora começou a quadra mas é da gestão passada é ali o velho encaminhado da gestão passada creches balto as casas do CDHU então se ele criar essas crianças que já está ali em andamento é muito importante se ele conseguir pelo menos criar essas crianças não precisa fazer mais crianças não ele ser um padrasto criar essa criança como pai do passado deixou já é importante para a nossa cidade quero dizer aqui também para a nossa população onde foi criada agora em nossa cidade o sindicato dos trabalhadores principais eu quero aqui qual eu quero parabenizar o Edinaldo Pombinha que é o presidente do sindicato dos trabalhadores principais que tem vindo para Valentim Gentil onde vai dar o apoio ao trabalhador principal que acede ali na cidade de Javes onde o pessoal da cidade de Votoporanga quiser interromper quiser interromper o sindicato Valentim Gentil tem 74 anos de existência e não tinha o sindicato do trabalhador municipal e agora sim vai ter o sindicato do trabalhador então quero parabenizar aqueles que dedicassem ao trabalho e dizer ao funcionário público para participar das reuniões porque vários tem várias oportunidades do trabalhador tem ali que tem direito de cesta básica tem direito de hora extra adicional noturno várias coisas que tem o funcionário público é importante participar sim dessas dessas reuniões do sindicato e dizer também sobre o ônibus o ônibus foi assim foi falado de tirar o ônibus dos trabalhadores da cidade de Votoporanga olha eu tenho gravação em mão eu tenho gravação então o motorista o motorista dando explicação para o pessoal que era só o final desse mês e o ônibus ia ser tirado dos trabalhadores da cidade de Votoporanga mas aí viu que ia dar problema que o povo nas redes sociais começou a bater nós batemos porque nós iam cobrar e cobrar pesado porque é uma vergonha o nosso município já sabe a dificuldade que está de emprego não tem mais emprego as indústrias agora tirar os ônibus ali da cidade de Votoporanga então é uma vergonha é uma vergonha isso querer tirar mas que já tem a população porque uma hora ou outra dentro do tempo dessa casa de lei pode entrar em recesso e eles podem querer voltar atrás e ter um projeto também querendo encaminhar para dentro dessa casa que a gente sabe para cobrar a energia da população mas fica atento que eu e o vereador vou estar comunicando com vocês na hora que eles quiserem trazer esse projeto dentro dessa casa igual fizeram com o outro em cima da hora enganando os nossos vereadores então é muita coisa errada e tem um projeto também aqui ouro dentro dessa casa para o aumento de salário para um funcionário dentro dessa casa ou administrar o público barrou o senhor presidente que nem eu disse aqui no passado que ele entrou de salto alto dando gratificações para os funcionários até de 50% do aumento de salário dentro dessa casa então eu acho errado aí onde o pessoal fizeram um baixo assinado mandaram para a cidade o Ministério Público onde o Ministério Público barrou que tirasse a gratificação de algumas pessoas dentro dessa casa de salário alto então o Ministério Público tirou e agora o senhor presidente manda para dentro dessa casa está aqui o projeto que é da minha diretora que é do presidente dessa casa e do vereador Sérgio e do vereador Luquinha que são os primeiros e segundos secretários dentro dessa casa que mandou esse projeto para ele não que nós não passamos que é um salário que a pessoa ganha um salário de 3.500 reais não tem nada contra essa pessoa e agora vai para mais de 5 mil reais está certo estão dando até que pegar mas eu acho errado é muito errado onde aonde eu não tenho nada contra a pessoa que eu falei mas onde a pessoa que estudou que deu a vida que salva vidas que salva vidas ganha 1.800 reais professor que eu disse aqui para ganhar 2.500 reais e aonde um coitadinho um trabalhador um funcionário público ganha lá 1.000 reais 800 e pouco reais no salário mínimo não dá um 50% de aumento aquele sim merece 50% de aumento então eu vou contra esse projeto porque eu não acho justo o senhor presidente o senhor mandar esse projeto dentro dessa casa sendo que o Ministério Público lá tem barrado a gratificação porque eu já sei que é sim salário alto e dizer também que eu sei do senhor o senhor não usa essa tribuna para falar o senhor vai querer usar aí para querer me debater então o senhor senhor presidente o senhor acho que é o pior presidente a vossa excelência que já teve dentro dessa casa vou falar a verdade acho que o senhor se espelha muito lá no Eduardo Cunha lá em cima então fique atento seu presidente que é muita coisa errada dentro dessa casa aí vocês veem que é demolir que é me bater que é me fazer isso aquilo que é fazer eu perder meu cargo de vereador dentro dessa casa mas o que eu tiver que falar em cima dessa tribuna eu sempre vou estar falando e dizer também se o vereador quis atacar eu falando de parente eu consigo considero muito o corpo lá mas vai lá e se quiser se está julgando que a minha pessoa jogando aqui falando de vereador se estiver julgando minha pessoa você prova se eu fui lá e falei uma coisa do senhor então tá se você quiser jogar em mim você vai lá e prova se foi eu que falei ou não então eu quero dizer a nossa população que sempre estarei lá do povo porque eu acho uma vergonha uma vergonha dar um aumento de salário do funcionário público do trabalhador daquele que luta ter o salário aumentado de 3,5% então eu sou contra essa votação de hoje só falar a nossa população a nossa população eu sou contrário por causa disso porque eu acho que são os direitos iguais se o trabalhador também tem que ter o direito de ter um melhor salário em nossa cidade uma boa noite a todos fique com Deus boa noite com a palavra do vereador melhor boa noite boa noite a todos realmente uma aberta nossa excelência nosso presidente Ezequiel que é a sua presidência nesse momento eu vou perguntar aqui os demais membros da mesa diretora meus irmãos e seus pais agradecer a presença de todo o público presente que nos prestigia com vossas honradas presenças bom, primeiramente gostaria aqui de comentar esse discurso esdrúxico de vossa excelência o vereador Isaac da Rocha Caldeira que é irmão de um bandido porque na verdade o senhor vai me perdoar mas o vocábulo mais apropriado para dizer a respeito do senhor liberado é que ele é um ladrão um corrupto um homem que assaltou os cofres da prefeitura municipal e não tem a vossa excelência nessa tribuna querendo dar uma de mão porque na verdade a quadrilha do teu irmão assaltou essa cidade o senhor está saindo que eu não aguento ouvir a verdade na hora de eu falar aqui rosnar e falar alto aqui com a população aí o senhor grita e nós parlamentares temos que ouvir atentamente aqui o que vossa excelência fala a verdade a prefeitura foi entregue uma quadrilha uma corda que assaltou o nosso município e hoje está aí uma dívida de mais de 10 bilhões de reais milhões de reais em notas frias milhões de reais para reorganizar a frota municipal comprando peça uma corrupção desaborgonhada vem aqui querer falar que estamos espelhando em Eduardo Cunha o bandido liberado espelhando o maluco no Cunha no Sérgio Cabral a pior espécie de política que existe e vai acabar na cadeia um bandido desse e se nós aqui nessa casa de leis tivéssemos montado uma CPI para investigar aquele governo corrupto da Rosa hoje nada teria pegado cadeia e estava lá mofão porque é uma bandida e não tem moral para falar de ninguém porque eu sei vergonha não tem moral não tem vergonha na cara eu não sei como um sujeito desse passa pela urna porque eu não tenho apresentado nada de benefício para a população essa é a realidade é triste o bom do exercício democrático é o debate aberto do pensamento agora eu vim aqui na tribuna e querei fazer julgamento de mérito querendo acusar querendo falar do caráter e da índole das pessoas sem ter a condição moral para isso porque a família do senhor vereador Isaac da Rocha Caldeira ficou toda empregada na prefeitura ganhando salário de marajá porque o irmão era coronel não usava farda nem quebe mas dava uma de coronel e eu tenho certeza que por consequência da reprovação das contas que serão encaminhadas ao plenário dessa casa da gestão da prefeita corrupta Rosa Caldeira que serão reprovadas e eu peço a esse plenário que reprove as contas daquela prefeita bandida para colocar essa corda na cadeia porque isso é é demissível porque o que essa casa está votando hoje é uma recomendação do Ministério Público Paulista uma recomendação e eu na investidura de presidente de chefe do poder legislativo eu acabo a todas as recomendações do Tribunal de Contas do Ministério Público do Judiciário de qualquer instituição para manter a harmonia e a independência dos poderes agora ficar usando essa tribuna para querer fazer ter rápido uma hora esse vereador mesmo que me antecedeu estava usando essa tribuna para fazer política em cima de um velório então é triste uma realidade triste vem falar que agora vai criar sindicato o irmão dele aquele bandido foi prefeito oito anos dessa cidade nunca falou em sindicato nunca falou em dar um centavo de aumento para a população vem aqui querendo comprar abriga agora de servidor sendo que foi na nossa gestão no nosso mandato que nós demos um abono salarial a revisão do salário de todos os servidores agora vem aqui querer falar em sindicato sendo que nesse período todo oito anos do liberado quatro anos da rosa nada disso foi vinculado é simplesmente uma vergonha bom eu peço desculpa para a população pelo vocabulário é que vocês sabem falar com esse tipo de gente não tem como a gente ser diferente mas eu gostaria aqui de agradecer a atenção de todos isso é importante que nós contemplamos esse tipo de episódio para que o povo via democracia nos próximos pleitos eleitorais não vote nesse tipo de gente despreparada que ajudou a aparelhar a máquina pública e que fica usando a tribuna dessa casa para fazer demagogia política muito obrigado senhor presidente não, palavra no vereador de outro dispensa a palavra no vereador ordem do giro verificado a existência ordem do giro ordem do giro verificada a existência de coro regimental passamos a deliberação da matéria constante da pauta da ordem do giro item 1 ata da sessão anterior solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior senhor senhor presidente peça dispensa da leitura da ata da sessão anterior o vereador servido ferreira dias pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e portanto coloca o pedido em votação aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata permaneçam como estão a vida ou a importância de todos está em votação a ata da sessão anterior aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam como estão a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade item 2 projeto de lei nº 25 barro 2017 solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura da mensagem do projeto de lei nº 25 barro 2017 de autoria da mesa diretora projeto de lei nº 25 de 2019 de 2017 assunto dispõe sobre a reorganização de estrutura de estrutura administrativa da reforma do quadro de pessoas da Câmara Municipal de Valente Gentil com o respectivo plano de cargos reconhecidos e de outras providências proponente e ex-diretora da Câmara Municipal senhoras vereadoras o Ministério Público do Estado de São Paulo fez a recomendação para a Câmara Municipal de Valente Gentil regularizar-se a função de tesoureiro e diante de tal situação faz o necessário presente projeto que dispõe sobre a regularização do quadro de pessoas do Poder Legislativo o Presidente Profeta visa somente a regularização da atribuição do cargo de Secretário Legislativo uma vez que assim a servidora ocupando o mesmo que era dessas funções inerentes a tesoureira da Câmara Municipal contudo até o presente nada requerido função conferida por intermédio de portarias diretivas pelos presidentes da Casa e a partir dessa fica inserido o anexo quadro descrição dos cargos públicos de providência efetiva e inclusão além disso para regularizar também os seus rendimentos haverá uma modificação em sua referência constante do anexo 3 tabela de vencimento e salário na certeza de que o projeto será analisado e votado favorávelmente apresentando o posto de consideração e a preço valente gentil 19 de junho de 2017 assinado pelo Presidente da Casa Rafael Nixon Sérgio Ferreira Dias e Lucas Roberto de V está em discussão o projeto de lei número 25 barro 2017 o vereador que ser fazemos na palavra será pela ordem de inscrição com a palavra do vereador senhor boa noite senhor presidente cumprimento todos os novos amigos vereadores e aqui cumprimento todo o público presente mais uma vez estou ouvindo aqui nós eu acho até bonito né Lucas queria jogar responsabilidade de tomar promotora no Ministério Público em cima do primeiro e segundo secretário isso fica muito fácil eu não vou segurar projeto porque desde quando eu fui vereador até hoje eu não usei de malandragem igual foi a administração do nome vereador Isaac não estou falando do projeto eu estou falando do projeto o senhor falou do projeto aqui o senhor falou do projeto do meu nome e do Lucas eu estou mentindo eu estou mentindo eu estou falando do que? eu estou falando do projeto ou seja até além de surdo ser o burro ué então você pega você levanta e você retira e faça que não diz eu estou falando do projeto meu amigo é todo o projeto que eu estou falando o senhor não citou o nome aqui não? o senhor não citou eu estava livre o senhor falou do meu nome aqui do projeto eu coloquei um projeto de votação cabe a você votar ao contrário favorável ou não favorável vereador agora eu queria que o primeiro secretário o segundo secretário segure um projeto reivindicando a promotoria pública aqui em banana para o senhor o senhor vota se o senhor favorável ou ao contrário é a opinião do senhor colocar em cima das minhas costas tudo no disco o primeiro segundo secretário isso é não fácil e eu tenho uma lista também já falando de gratificação desses motos de gores de promotora eu tenho uma lista aqui que já entregaram de 13 parente seu 13 nenhum vale nada na qual o nosso presidente na gestão passada votou um projeto também de coisa então fica assim eu não queria chegar ao ponto de querer que virassem na gestão passada mas o projeto eu sou favorável eu nunca vou ser contra a promotora jamais mesmo porque a pessoa que está aqui que vai ser incorporada aquela deslocação a pedido da promotora viu o meu vereador é a pedido da promotora o senhor vai lá quebra o meu promotor só é tão macho que nem homem terra sem lei vale discutir com a promotora o senhor não vai ser na boa o senhor não queria que votasse e respeita a funcionária porque além de tudo ela cobre, corre, socorre todos nós vereadores dessa casa então o senhor vai na briga com a promotora que eu seguro um projeto vindo da promotora jamais eu quero que a promotora chegue aqui no ano que vem e executa o que tiver executado eu não queria me envolver pessoas na gestão passada três e nove que nem tem aqui de oito mil reais mas infelizmente não vai ter jeito e nós estamos votando do anexo 3 pelo anexo 4 a do mandato do mandato da promotora então fique aqui viu o Lucas mais uma vez a gente não fez nada no constitucional a gente fez tudo em cima da lei a mesa vai colocar todos os projetos que o prefeito manda não vai usar de mandatrage igual foi o feito no passado e fique aqui meu muito obrigado a todos me desculpe com nervoso é que as pessoas a vez falam num projeto que nem se projeta agora através da promotora e as pessoas não querem tudo errado então que explique melhor muito obrigado a todos o senhor assinou não se assinou foi acompanhado sempre não, mas se assinou pela mesma com a palavra do meu vereador com a mesma possibilidade não leva a limpa senhor presidente eu refiro aqui o meu cumprimento a todo o público presente só pra falar então o vereador ele acha justo a pessoa de lei 1.500 ganhar 5 mil reais mas o funcionário público o trabalhador o varredor de rua não pode ter um aumento do salário então um aumento de 3,5% então só contra ninguém vou supor agora aquele que vai em rua no sol quente ganha um salário mínimo com aquele trabalhador municipal o braçal pra ganhar 1.500 reais ele não tem o direito do melhor salário os motoristas a gente viu o que presente hoje será que ele também não tinha direito do melhor salário então agora a pessoa pode ter o salário de 5 mil reais depois o vereador vem aqui o vereador se fala que defende o trabalhador que defende o funcionário público então isso é um grande erro no gestão passada tudo isso batia dentro dessa casa hoje eles parecem que nem existe mais nem na rua da cidade não vem mais então eu estou aí de cá na gestão passada eu vim aqui e cobrava nessa tribuna e continuo cobrando porque teve votação aqui no aumento do salário dos funcionários aqui dentro e dos vereadores dentro dessa casa na gestão passada eu votei contrário porque não ia dar aumento do salário do funcionário público eu sou defensor do trabalhador não sou contra a pessoa que está ganhando salário alto porque estão oferecendo estão dando e estão tem que pegar mas sou contra assim de não dar um aumento do salário dos coitadinhos para o trabalhador do funcionário público que derrama seu suor na rua da cidade aí trabalhando algumas pessoas que aposentou ganhando um salário ganhou 1.200 reais e hoje iam baixar cortar o salário para 800 reais então isso é um absurdo população então isso aqui eu venho no meu protesto e voto contra esse projeto sim não tenho medo não de falar que é isso aqui do promotor não eu voto contra é minha opinião eu voto contra esse projeto isso mas voto é mentira eu só me tiro de vossa parte na gestão anterior no último mês eu mesmo não sendo não compondo a mesa de leitura e vossa ser a mesma que não nós somos sabedores que não houve nenhuma propositura da mesa de leitura em relação ao aumento de salário do governo o senhor fica avisando isso não é existido o senhor fica mentindo para a população para de mentir com o povo pelo amor de Deus fala a verdade olha para o povo de caralho para falar na verdade pouco a pena mas mentira não teve nenhum projeto para votar o salário de caralho não tem está em votação está em votação o projeto de lei no dia 5, 4, 2017 os vereadores que estiverem de acordo com a sua população permaneçam como estão o projeto de lei número 25 para 2017 foi aprovado por 7 votos um cenamento nada mais havido a tratar o projeto foi aprovado por 6 votos um cenamento nada mais havido a tratar solicito aos nomes dos vereadores que se levantem dando graças a Deus que estarem encerrada a presente sessão a noite a noite a noite a noite a noite